A começar a jogar, mas pronto pessoal, bora então para o próximo vídeo, o próximo chute que eu fiz. Obrigado. 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 E um mesmo tempo, o que é que faz? Vocês não vão ver se é a mesma coisa? E um tempo que você não vai ficar com a mesma coisa Hoje o senhor dizia, não tem que fazer muita coisa Não precisa escapar Não, não tem que fazer o mesmo Mas o senhor dizia Mas o senhor dizia Mas tem que fazer o mesmo Mas o senhor dizia 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 O segundo torneio, gol Marlos, R.V. Romulo e Degis Marcelo. Agradecia que o Barros, o Febre e o Marcelo rapidamente viessem aqui à mesa da R.V. Romulo e Degis Marcelo. Basicamente, agora, neste vídeo que vos mostrei, foi, digamos assim, no segundo mapa, acho eu, ou no segundo ou terceiro mapa, não sei se eles foram ao terceiro mapa, já não me encontrou aos Winstrike. E depois, a gente aproveitou e fomos dar uma volta lá para os traseiros e isso, ok? Claro que aqui, nesta parte, também tinham, depois, os comes e bebes lá ao fundo, ok? Tipo, não é, é robotes, podemos dizer que é robotes, mas, pronto, banquinhas, ok? Onde vocês podiam comer, podiam beber e por aí. Onde também estava o palco do League of Legends. Estava lá, assim, um bocado mais recundido. Tinha um palco da Gillette também lá. E, pois, pá, tinha lá muitas, muitas outras coisas, ok, pessoal? Portanto, agora, vou-vos mostrar também aqui outro videozinho, ok? Este, assim, é, digamos assim, um final, pá, onde cantar o hino e... Muito, muito top, ok, pessoal? Eu adorei, adorei esta parte, porque, basicamente, pá, arrepiei-me, ok? Quando o pessoal começou a cantar o hino. Ah, porque aquilo, digamos assim, eu não estava à espera de, para já, ver os SK ao vivo, ok? Ah, muito, menos, em Portugal, no evento, ah, tipo, do género de Major, ok? De Major de UEC, ok? Com o pessoal, tipo, ali, a jogar com o público, a ver numa arena. Nunca pensei que, digamos assim, conseguisse, ah, ver isso em Portugal. Ah, sempre pensei, tipo, sei lá, ir a uma Major. Sempre tivesse a cena de, se calhar, ir, por exemplo, ou, sei lá, a Cologne, ou algo assim, ok? Ah, não agora, mas futuramente, não era? Ah, vivenciar essa experiência. Ah, mas nunca pensei em vivenciar essa experiência aqui em Portugal, ok? E foi uma cena muito, muito ficha, ok, pessoal? Mas pronto, bora lá, então, aqui ver, ah, então, o video, né? Aqui do, digamos assim, da parte final do evento, né? Portanto, siga lá. Aplausos 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 Obrigado. Bonito pessoal, bonito, senti o amor de Portugal. Deixem com vontade, com fúria, de vencer esta final. A primeira final do maior evento de esportes eletrónicos em Portugal. E do outro lado, vou só deixar eles aproximarem-se um bocadinho mais do palco. ... ... ... Obrigado. Vem como tens, como lendas, só existe uma taça e o sabor já lá está, falta saber se tem o suficiente. Obrigado. Super. Obrigado. 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 Acabaste. A primeira peça. A primeira peça. Está afim, está afim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma